A taxa de desemprego em dezembro do ano passado foi a menor em 10 anos. O índice chegou a 4,6%. No acumulado do ano, a taxa de desocupação também foi a menor desde que os números começaram a ser medidos, em 2002. O novo emprego com carteira assinada foi conquistado depois de um ano e meio fora do mercado de trabalho. Um período de dificuldades financeiras, mas também de preparação. Eu focalizei em estudar. Fiquei procurando com calma, sabendo que a situação estava difícil mesmo em geral. Muitas pessoas procurando emprego, poucas vagas, as pessoas bem qualificadas. E fui esperando o momento mesmo de chegar, distribuindo alguns currículos e fazendo entrevista, aguardando o mesmo momento que ia chegar. O ano de 2012 foi a continuação de um período em que muitos trabalhadores saíram da situação de desemprego. Em dezembro passado, para cada 20 trabalhadores havia um desocupado. Este foi o menor número desde março de 2002. A população sem trabalho em 2012 somou, em média, 1 milhão e 300 mil pessoas. Em 2003, eles eram cerca de 2 milhões e 600 mil. O número de pessoas ocupadas em 2012 chegou a 23 milhões de trabalhadores, 24% a mais que em 2003. A proporção de trabalhadores no mercado formal também cresceu. No ano passado, eles eram quase metade dos ocupados. Em 2003, não chegavam a 40%. E os trabalhadores estão ganhando mais. O rendimento médio em 2012 foi estimado em quase 1.800 reais por mês. Um crescimento de 4% em relação ao ano anterior. De acordo com o IBGE, os bons resultados no índice de emprego refletem a melhora da economia brasileira nos últimos 10 anos. E a alta nos rendimentos foi, em grande parte, impulsionada pela política de valorização do salário mínimo. Para a Janaína, o novo emprego representa a possibilidade de um presente mais tranquilo e de uma perspectiva de futuro. A luz do fim do túnel apareceu. O emprego, eu acho que quem está desempregado é o que todo mundo espera, é o emprego. Agora é colocar as contas em dia, organizar, mas agora é a esperança de que tudo vai dar certo, ter o controle mesmo mensal dos gastos. Mas quando você tem um salário, você dá para organizar, né? E a classificação brasileira de ocupações, com as diversas atividades profissionais no país, foi modificada. Agora são 60 ocupações a mais. Com isso, o arquivo passa a conter 2.619 ocupações.